Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ida, o congresso está maravilhoso, a organização impecável, então é só um aplauso a todos os organizadores. Participei de um grupo hoje pela manhã, o grupo de governança corporativa na área de seguros. O presidente de mesa foi o professor JJ de Taiwan, debatedores, um colega nosso da Itália, professor Paolo, e eu representando o Brasil. Em suma, fizemos um bom debate falando sobre a governança corporativa dos nossos países, o desenvolvimento que está ocorrendo na área securitária e os avanços e metas que temos daqui para frente.